Pessoal, 9h15 da noite, dia 13, voltei aqui Aí, olha o sinal dele Ok Lopes, obrigado aqui Lopes, eu estou operando o QRP Tá Lopes, estou operando o FT817 e uma antena Magloop, antena dentro de casa Dentro do meu terraço, uma loop magnética, tá bom? Obrigado pela oportunidade, aquele abraço para vocês aí, para o rapaz de Belo Horizonte Muito obrigado pela oportunidade E que Deus abençoe vocês, tá? Aqui, depois eu vou mandar o vídeo Depois você me passa o seu zap, por favor Ou o seu e-mail, que eu vou mandar o vídeo que eu estou fazendo aqui para você Tá bom? Estou operando com a antena a 1 metro de altura, tá bom? Meu nome é Leonardo Leo, PX1 Yankee 5214, por Macaé, Rio de Janeiro Aquele abraço Lopes, a palavra é tua Ok Lopes, é Leonardo por Macaé, Rio de Janeiro Operando uma antena Magloop, dentro do terraço E um rádio FT817QRP 5W, tá bom meu amigo? Um abraço para você Lopes e para todos aí os colegas, Belo Horizonte, todos que estão por aí A minha antena está a 1 metro de altura do chão, está ao meu lado aqui, tá bom? Eu opero com o capacitor, né? Então tem que ficar do lado Um abraço para você, ver se agora você conseguiu me ouvir melhor E eu vou fazendo um vídeo aqui, depois você me passa o seu e-mail para que eu possa enviar esse vídeo para você assistir aí Tá bom meu amigo? Um abraço para todos aí os colegas Lopes, é Leonardo Macaé, PX1 Yankee 5214, abraço E aí Leonardo, eu vou tirar o chico aqui do lado E eu comprei você melhor, ok? Eu acerto o chico na minha terraço E eu deixo o meu e-mail aqui, ok? Mas eu fio muito obrigado, hein? Eu faço o chico no meu chico aqui, eu comprei bem melhor, agora bem melhor do chico, hein? Ok? Você assistiu o meu e-mail aí? Do meu lado eu estou com o computador e vai deitar o cara fazer uma paraíba, pra um tempo, eu não sei quando é que ele volta, hein? Ok? E eu mandei fazer uma empinja lá, drástica, em HD e tudo, eu não sei como é que o computador vai botar, ok? Valeu, Leonardo, eu vou achar uma oportunidade, eu estou vendo a frequência aqui aí, e do seu aparelho, eu vou lembrar isso aí no rosto, então você me lembra isso aí, ok? Eu estava vendo, Leonardo, e muito graças ao público da frequência, uma boa noite pra você, um forte abraço, ok? E está funcionando, agora eu escutei você, escreveu seu nome, um dia eu escutei assim, falou que estava com a tela no terraço, e tudo mais eu escutei. Agora eu tenho aí o que é ele de frequência, ok? Você tem que melhorar aqui com o sistema de filtros, mas não assim o sinal já não ficou muito bom, ok? Eu não sei qual é a potência aí que você está ajudando por aí. Positivo, Lopes, querendo que é RP, operando com FT817 da IAESO, com 5 watts e antena Magloop dentro do terraço, tá bom? É baixa potência mesmo, e a fonte de alimentação, tá bom, meu querido? Um abraço pra todos aí os colegas que estão na rodada, e numa breve oportunidade eu te passo o vídeo, pra você assistir, tá bom? Chegando aqui, 9 mais 20 pra mim aqui, muito bom, parabéns aí pela sua IAG, que eu vi que você disse que está com a IAG, e com o rádio eu não sei qual é que você usa, mas está chegando muito bem. Tá bom, Lopes? Forte abraço de Macaer e de janeiro, tá? Valeu! E aí, nada, ok, copiei agora, viu? Veio baixinho, mas copiei. Ah, eu entendi, você está pegando o PRC, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, né? É isso aí pessoal, mais um QSO, pra, pro QRZ, esse aqui não é pro QRZ não, que é CPX, mas, mais um QSO, e vamos lá, vamos, vamos arrebentar aí, arrebentar no, na Magloop, Magloop chegando em todo canto, né? É isso aí, forte abraço gente, vou tomar um banho e vou dormir, ó, pra na hora amanhã ter que trabalhar. Abraço a todos!